O cara responsável por encher as ruas de Miami com um tiro quente, esse lixo de cocaína líquida, nosso amigo Tyson Latford. Ele é popular porque o barato é mais tranquilo, sem o rebote, ou pelo menos é o que dizem. Eu consigo colocá-lo diante do júri graças a esta prova, pressupondo que ele fique vivo o tempo suficiente. Tiro quente se infiltrou por todo o país nos últimos dois anos. Acontece que Alpert estava produzindo a cocaína líquida no seu complexo e usando o lucro para financiar o seu considerável arsenal militar. Uma revolução financiada por dinheiro de drogas. Não costuma funcionar muito. O recepcionista do hotel Elmore vende tiro quente. Entrega aos hóspedes como se fosse uma forma de serviço de quarto. O nome do Stoddard apareceu também. Preciso dar uma olhada nisso. A questão é, quem é o fornecedor deles? Hora de seguir esses peixinhos rio acima. O Remy Nelts usou um jornalista e um senador estadual da Flórida para conseguir uma propriedade supostamente tóxica por quase nada e montar uma fábrica de drogas lá. E então ele lavou dinheiro dessa fonte através de uma companhia de anime. O Nelts pode ser engenhoso, mas também é maluco. Eu não acredito que o Stoddard iria se misturar com um negócio como esse. Não parece ser o tipo do Stoddard. O Rory também está dando golpes ao redor de Miami e Los Angeles com alguém chamado Big Ed, seja lá ele quem for. Provavelmente assaltos a banco, pois com esses recursos e poder de fogo que eles estão juntando, não tem muita coisa que vale o tempo deles. Quando não está assaltando bancos, o Rory sai com a Lily Kang. Até conseguiu a bênção do Doss para matar o marido da Lily, o Henry. Com o Kang fora, o casal feliz toma conta do tráfico de drogas em Los Angeles. Mas eu achei o Kang primeiro. Eles me devem um favor. Barnes, o agente da ATF, estava trabalhando para o Doss e para o Stoddard. Ele tinha um dossiê do Boomer e veio até o acampamento do Alpert procurando por ele. Provavelmente a ideia era que o Boomer pudesse levar até a mim. Uma chance bem remota, mas valia a pena mandar alguém. Parece que Alpert estava preocupado que o Barnes percebesse o seu plano doido de começar uma guerra civil. Então ele matou o cara. E torturou, sem motivo aparente. Não que ele soubesse de alguma coisa. O mínimo que eu posso fazer é uma denúncia ao FBI. A Preferred Outcomes, agora é um dos grandes nomes em termos de policiamento. Com seus operativos substituindo policiais em diversas cidades grandes pelo país. Doss disse que seus homens têm um treinamento melhor. Talvez tenham, mas mercenários são a última coisa que uma cidade precisa. Kai deve se sentir da mesma forma. Depois de todo esse sucesso, Doss aprendeu com Rork como esconder o lucro e usar informação contra os seus inimigos.